O Diego é de Deus Vai, 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 vai O Diego é de Deus Onde quem é? 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 E quem é com a barriga com fome? De novo. De novo. Onde quem é a Thaís? A Thaís é de Deus. Dançando, ó, dançando. Bora. A Thaís é de Deus. Onde quem é? 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 Vamos pra cá, ó, gente, tá, amor? Vamos nos despedir, irmão. Chateado, bichinho. Deixa eu despedir aqui com a minha boca. O Saulinho é de Deus. A boca dele é o Saulinho. O Saulinho é de Deus. Onde quem é? 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 Tomando o dia guio pra esse tempo pelourinho, o Michael Jackson vai, limita, vai. Dia guio, desce aí, Michael Jackson, pelourinho, hein? Michael Jackson, ei! Pelourinho! Mas nós nos vamos nós. Vai menino seguindo, vai, vai, vai Vai todo mundo, vai, vai Um, dois, dez, um Ei, 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 ei Ei, 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 ei Au Olha, olha o peito, olha o peito Tá bom, meu gente, já deu muito bom aqui hoje Já deu muito ruim